Na Ucrânia assinalaram-se na sexta-feira os 27 anos sobre o desastre nuclear de Chernobyl, o pior desastre nuclear jamais registado. A ocasião serviu para divulgar os trabalhos de construção do novo sarcófago em torno do reator número 4 da central. Prevê-se que a construção da nova estrutura termine em outubro de 2015. O novo sarcófago tem uma esperança de vida de um século e contém equipamento que permitirá a descontaminação segura no interior do reator afetado. A ocasião serviu ainda para assinalar a abertura de um novo hospital construído com fundos europeus e munido de equipamento que mede os níveis químicos e de radiação nos alimentos. Um especialista nos efeitos da radiação afirma que o perigo ainda é considerável. Não é segredo nenhum que esta região ainda está contaminada. Apesar dos níveis de elementos radioativos como o Césio-137 em alguns produtos ser menor agora do que há 10 anos, as concentrações ainda são muito perigosas. Apesar dos números oficiais darem apenas conta de 31 mortos em resultado direto do incidente, organizações não-governamentais afirmam que mais de 780 mil pessoas teriam morrido devido aos efeitos da radiação. Obrigado. 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 Obrigado.